Olá, segundo ano! Tudo bem, meus amores? Bom dia! Como estamos? Então, essa semana é a semana dos nossos TTs, onde vamos realizar em sala de aula. E para quem está do outro lado da telinha, a tia vai fazer uma pequena revisão, tá? Para facilitar o aprendizado também de vocês, ok? Então, vamos lá! Estamos na semana de revisão, tá? Onde iremos realizar os nossos TTs, de acordo com a disciplina. Revisão do TT de português e aula. A tia vai fazer uma pequena revisão do nosso TT de português e também vai fazer uma aulinha, onde vocês vão resolver no livro, ok? Então, vamos lá! O que contém no nosso TT é a nossa avaliação do mestral de português, segundo ano, mês de abril, né? Que já está na mãozinha de vocês, esses TDs. Muitos deixaram com a tia, para que a tia realize, de acordo com cada disciplina, certo? Olha só! Temos vários temas que contêm nesse TT. Acento agudo e circunflexo, emprego do tio, palavras com NH, LH, LI, sinais de pontuação e tipos de frases, emprego da cedilha, emprego da vírgula, M antes de P e V, sílabas e número de sílabas, palavras com F e V, encontro vocálico, palavras com vogal mais N e vogal mais N. Então, todos esses conteúdos contêm no nosso TD, já estudamos, tá? Foi tudo passado para vocês. Revisão, aulas. Nós trabalhamos juntinhos. Então, vamos lá! O nosso TD inicia com a interpretação de texto. A tia gosta sempre de iniciar com o texto, tá? Olha só, nós temos aqui, dente no telhado, é o nome do texto. No dia em que o dente de leite de Joãozinho caiu, ele o jogou no telhado e fez um pedido muito especial. Dormiu. Na manhã seguinte, ao acordar, ele pensou, pensou e nada. Não se lembrava mais do pedido. Quando o menino já nem lembrava mais, de tentar lembrar o que tinha pedido, apareceu na sua porta uma bicicleta. Olha só, temos aqui, editora, autora de Leia Freire, história para acordar, de São Paulo, campanha das letrinhas. Então, vamos ver o que a questão está nos pedindo, tá? Nós temos aqui a primeira questão. Responda. Qual o nome do texto? Dente no telhado. Qual a autora do texto? Vai lá no textozinho e dá uma olhada, tá, gente? Onde Joãozinho jogou o seu dente de leite? Está tudo no texto, tá? O que apareceu na porta de Joãozinho? Então, lê novamente o texto. Dente no telhado. E todas essas respostas vão estar no texto. A segunda questão. Coloque o acento circunflexo e agudo nas palavras e copia. Baú. Olha o acento agudo no U. Coloca o acento e copia ao lado. E assim vocês vão fazer com árvore, pêssego, lâmpada. Olha a lâmpada. Olha o acento circunflexo na lâmpada. Robô médico. Então, vocês vão utilizar ou o circunflexo ou o agudo. Ok? A terceira questão. Empregue o plural e acentue as palavras colocando corretamente o uso do tio. Veja o exemplo abaixo. Nós temos várias palavrinhas. Onde nós vamos colocar no plural? Tem aqui o pelotão. Eu coloquei os pelotões. O fogão. Os fogões. E assim vocês vão fazer processivamente, tá? A canção. O cartão. A mamãe. O batalhão. Certo? Além de colocar no plural, também vão usar o tio, tá? Observe que as palavras estão sem o tio. E precisa ser acentuado. Ok? Vamos para a nossa quarta questão. Complete as palavras com as sílabas NH, LH, LI. Depois, separe as sílabas das palavras. GÁ, LI, NHÁ, NHÁ. E copiei ao lado. Ao mesmo instante, vocês vão fazer com sandália. A sandália. Coloca o LI aqui e copie ao lado. E assim vocês vão fazer com todas as palavrinhas. Ok? Quinta questão. Classifique as frases como exclamativa. Você vai colocar o E. Interrogativas, o I. Frases negativas, F, N. Frase afirmativa, F, A. E frase imperativa, F, I, N. Certo? A letrinha A. O camarão estava ótimo. Aqui é uma frase afirmativa. Então, eu coloquei F, A. Que noite linda! Essa frase é exclamativa. Vai botar o E. E assim vocês vão fazer com as demais. Como é o seu nome? Ana não foi à escola. Pare de gritar. Para não ficar rouca. Certo? Então, vocês vão lá no livrinho dar uma lida, certo, gente? E vão completar. A tia está explicando e dando exemplo de algumas. Dando exemplo não, respondendo mesmo. Tá? E assim precisa vocês fazerem as demais. A sexta questão. Sublime a alternativa correta em relação ao uso da cedilha. Nós temos a opção aqui A, B e C. A cedilha é colocada abaixo da letra C para dar o som de S? A cedilha é usada antes das vogais E, I, nunca, né? A tia já falou isso em sala. A cedilha é usada apenas antes das vogais A e O? Também não. A cedilha é usada antes de A, O, U. Certo? Então, a resposta correta é essa. A cedilha é colocada abaixo da letra C para dar o som de S. Você vai e sublinha. Ok? Sétima questão. Sublime no quadro abaixo as palavras com Sá, Só ou Sul. Abenudo. Moça. Viscoso. Assute. Laço. Ó. Laço. Eu sublinhei. Assunto. Pescoço. Pescoço vocês vão e sublinha também. A Sucena. Olha só. Vocês têm que prestar atenção, gente, nas palavrinhas que tem Sá, Só e Sul para ser sublinhadas. Tá? E as que eu vou encontrar, tia. Não sublinha. Ok? Tem palavrinhas aqui que não tem o Sá, Só ou Sul. Ok? Oitava questão. Reescreva as frases empregando a vírgula corretamente. Para que serve a vírgula, gente? A vírgula é para dar uma pausa, um espaço na frase. Olha só. São Paulo, 20 de março de 2021. Eu fiz uma aqui. São Paulo, vírgula. 20 de janeiro de 2021. Eu coloquei a vírgula porque eu tenho que dar uma pausa. Eu não posso, São Paulo, ir direto na frase não. Certo? E assim vocês vão fazer. Aqui, ó. Banana, vírgula. Laranja, vírgula. E goiaba são frutas saborosas. E assim vocês vão fazer com a letrinha C. Há canetas, lápis e livros nesta livraria. Vai lá e coloque a vírgula. Ok? A nona questão. Responda abaixo ao que se pede. Duas palavras monossílabas com apenas uma sílaba. Pão, reis. Duas palavras de sílabas. Vocês vão colocar aqui. Duas palavras trisílabas com três sílabas. De sílabas com duas sílabas. E vão escrever aqui nesse espaço. Certo? Duas palavras policílabas com quatro ou mais sílabas. Você descreve aqui. Duas palavras com a letrinha F. Faca, fogo. Duas palavras com a letra V. Pode ser faca, violão. Duas palavras com o titongo. Escreve aqui e aqui. Tritongo e A. Certo? Então, gente. Vocês vão ler um pouquinho a gramática. Tá? E vão procurar as palavrinhas que precisam. Décima questão. Complete as palavras abaixo com M ou N. Olha só a regrinha. M, antes de P e B, você escreve M. Campina. Campina. M. Olha o P. Cintura. N, porque não tem P e não tem P. Tamborete. Olha o B. Então, coloca o M aqui. E assim vocês vão fazer com as demais palavrinhas. Ok? Essa foi a revisão do nosso bebê. Agora, nós vamos estudar um pouquinho a vírgula. Conteúdo novo, tá? O emprego da vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que marca as pausas de voz na leitura. Veja algumas situações recorrentes de uso da vírgula. Enumerar ou separar ideias. Exemplos. Lode, meu cachorro, latiu, abanou o rabo e pulou. Olha a vírgula. Lode, olha só. Cachorro, ponto final, no latiu. Olha só, gente. Nós temos aqui frases onde dizem, eu vou até repetir novamente aqui, para ficar bem claro. Lode, vírgula, meu cachorro, vírgula, latiu, vírgula, abanou o rabo e pulou. É uma frase só, tá? Danilo levantou-se bem cedo. Lavou o rosto, escovou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, tomou café e foi à escola. Observe que tem várias vírgulas, várias pausas, onde ele está falando, tá? E dando espaço. Passo, separar o nome do lugar das datas. Exemplo, Recife, vírgula, 3 de julho de 2012. Olinda, vírgula, 9 de agosto de 2000. Então, aqui é o nosso livrinho, tá? Livrinho de português, página 95. E aqui nós temos uma atividade da página 96, onde eu vou pronunciar a letrinha A e vocês vão fazer as demais, certo? A primeira questão, rescreva as frases empregando a vírgula corretamente. A. Rodrigo trouxe bola, patins, dominó, videogame para a festa da escola. Olha como é que fica com a vírgula, gente. Rodrigo, trouxe bola, vírgula, patins, vírgula, dominó, vírgula, videogame para a festa da escola. Ponto final. Rinaldo, Rinaldo, você vai à festa hoje? Está perguntando. Rinaldo, vírgula, você vai à festa hoje? E assim vocês vão fazer com as demais questões que a tia está trazendo no resumo de atividades, tá? Olha só, gente. Nosso resumo de atividades, revisão do TD de português. Onde a tia fez a revisão. Aí é o TD de vocês no slide, tá? Então, vocês vão pegar o livrinho de português, atividade da página 96 e 97. E vão resolver a atividade com o conteúdo à vírgula, né? O emprego da vírgula, ok? Bom aprendizado e até a próxima, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.